Fala família, tudo bom? Hoje eu quero mostrar aqui o presente que eu ganhei da minha querida Marininha da MC Alforges eu nem esperava e eu já imagino que seja então vou fazer esse unboxing aqui eu imagino que seja, tá? mas foi uma surpresa Marina que é uma querida é uma pessoa que sempre está me presenteando com acessórios para minhas motos custom, né? primeiro foi com a Brutus que ela me deu de presente um saco bag que eu vou usar na viagem do Cruzando Fronteiras e é um saco bag que aguenta tudo lama, chuva, neve o Filipec já viajou acho que foi até o Alaska com esse saco bag e é um saco bag já aliás, todos os produtos da MC Alforges são produtos de extrema qualidade a Marina é muito conhecida no meio motociclístico entre os motociclistas viajantes então galera está aqui a minha recomendação para vocês vocês vão ver aqui que é alguma coisa incrível eu tenho certeza e o produto que a Marina Marina é um artesã pessoal ela faz produtos para motocicletas em geral não é só um motocustom mas ela é um artesã é uma pessoa que tem uma mão uma mão de ouro tudo que ela faz é de extremo bom gosto e muito resistente e tudo a ver com o que a gente precisa para viajar e aí reforço não é só para quem tem motocustom não o saco bag serve para quem viaja mas vamos ver o que tem aqui nessa nessa caixa bom eu estou com uma mão só eu não sei se eu vou conseguir abrir tá eu vou tentar abrir aqui vou dar uma pausa vou abrir e vou mostrar para vocês bom está aqui Marina está me aprontando alguma coisa aqui eu acho que é alguma coisa para a Chiquinha ela falou que estava com um projeto aí fazendo algumas coisas novas e disse que ia me mandar eu não sei vamos ver caraca é para a Chiquinha galera essa bolsa aqui caraca e ela fez com a minha marca olha galera que legal ô Marininha beijo para você obrigado olha que legal galera fez personalizado e aqui é uma é um alforje um mini alforje para colocar na lateral da Chiquinha na lateral esquerda isso aqui é muito muito prático porque por exemplo eu não quero usar um alforje grande então eu uso esse aqui esse mini alforje esse alforje lateral para coisas práticas você coloca um documento você coloca qualquer coisa rápida para saque rápido isso aqui é perfeito perfeito mesmo adorei deixa eu ver o que tem aqui agora aí Marininha pegou pesado hein Marininha pô porta ferramenta galera olha para colocar na frente da Chiquinha que que é isso Marininha caramba obrigado obrigado mesmo vou colocar vou instalar caraca que massa que massa galera couro tá olha aqui que legal e e vintage né tem aquela pegada old school mesmo do jeito que a gente gosta tem tudo a ver com moto custom tá aqui ó deixa eu ver se eu consigo abrir eu tô com uma mão só tá pessoal deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês deixa eu dar um corte aqui peraí e personalizado tá com a marca do canal ó marca do canal aqui galera ó já já vou tentar mostrar pra vocês tá um pouco escuro mas vou mostrar pra vocês aqui o porta ferramentas que eu vou colocar na Chiquinha isso aqui é muito útil não só pra colocar ferramenta mas também é pra você colocar qualquer coisa que você tenha necessidade tá geralmente o pessoal coloca ferramentas isso aqui é chamado de porta ferramenta mesmo tá aqui que é uma forma galera é muito resistente isso aqui e além de muito bem feito muito bem feito agora vamos lá pro pro alforge lateral aqui o mini alforge ele já vem com os tire ups pra prender e eu vou matar o Julinho de inveja Julinho fica com inveja Julinho Julinho já encomendou a dele e quem não lembra do Julinho aí Julinho é meu irmão meu irmão Julinho da Versys lembra? ele comprou a a a a a lei dele é porque eu tô olhando aqui galera chega deu branco aqui porque eu tô olhando olha só acabamento galera acabamento olha olha isso aqui olha isso aqui acabamento de primeira Julinho encomendou com a Marininha MC Alforges é o alforge dele igualzinho acho que ele encomendou um desse aqui também não sei se a Marina teve a ideia e me mandou esse aqui de presente que o Julinho pediu também mas vou instalar vou instalar esse aqui logo esse aqui eu vou instalar logo tô super curioso pra ver como é que fica e aí o que vocês acham galera? então vamos lá se vocês querem comprar esse conjunto aqui entre em contato com a Marina aqui e na descrição desse vídeo tem o contato da MC Alforges e vocês vão acessem lá também o perfil do do Instagram que vocês vão sacar vários produtos que a MC Alforge produz né saco bag e o saco bag não serve somente pra moto custom é pra qualquer tipo de motocicleta é pra viagem galera pra viajar e recomendo muito acho que meus saco bag são 30 litros dá muita coisa e lembrando MC Alforges também é apoiador do Cruzando Fronteiras tá apoiador desde o início a Marininha abraçou essa essa expedição desde o início a Marininha já entrou como apoiadora um beijo Marininha você mora no meu coração te amo muito obrigado 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 conte comigo sempre tá aqui galera sem dúvida os melhores Alforges do Brasil melhor produção de Alforges com maior qualidade resistência MC Alforges tá aí apoiadora desse canal beijo Marininha obrigado amei vocês vão ver em breve na Chiquinha o que vocês acham hein coloco as duas ou coloco só essa aqui por enquanto deixa aqui nos comentários vocês gostaram deixa aqui também nos comentários beijão obrigado E aí